Meu nome é Luiz Gonzaga, todos me chamam de Gonzaga, os mais antigos aí podem me chamar de rei do Maial, Luiz Gonzaga, rei do Maial, mas eu sou professor aqui na UFLA, na área de gestão e mercados, aqui do Departamento de Gestão do Água e Negócio, e falar um pouquinho com vocês na parte de panorama de perspectiva. Eu acredito que vocês já estão discutindo um monte de coisa com relação a previsões, questão de participação do preço, hoje em dia é o que está batendo, na verdade ninguém sabe direito o que vai acontecer. Tem previsões, questão de falta de café, que a coisa não está tão feia assim, que o preço vai subir, vai para R$2,500, vai para não sei o que. Daqui hoje nós vamos discutir um pouco sobre questões que podem talvez ser comparadas, para tentar minimizar isso um pouco. Bom, eu chamei de panorama, perspectivas e um pouco de evagações, justamente pelo fato de não ter muita certeza sobre nada. Bom, eu não faço previsão de safra, e agora nós estamos na temporada, por exemplo, de previsão de safra, tem um monte de gente fazendo previsão de safra, entre elas a OIC, que pega dados, muitas vezes, do USDA, a própria USDA e o Itaú, o BBB, que fez uma projeção com relação à perspectiva, isso aqui já está mais ou menos para baixo, aonde ele está dizendo, na verdade, que vai ter um superávit de produção na área de 1,6, 3,6 e 5,6 milhões de sacas. Considerando isso, que já tinha um tempo para trás, e ainda está valendo um pouco, as suposições ou as sugestões do preço provavelmente iriam cair, mas nessa semana passada, os dias que vêm para trás, já estão mostrando que os fundamentos são outros, que agora já estão talvez em termos de movimentação para cima. A Conab continua com 55 milhões de sacas, o Rabobank, 64,5, não existe uma discrepância grande com relação a alguns que participam dessa questão de previsão de safra, e as safras de mercados pegam alguma coisa intermediária com 61 milhões de sacas. Bom, eu peguei uma tabela, basicamente, de um monte de gente que faz previsões, você tem desde 40 milhões de que o Sincal coloca, que também não acredito que vai ser isso, até 60 e pouco, 62, 63, 64 bilhões de sacas em termos de previsão de produção brasileira. Na verdade, o que se observa com relação a isso aqui, é que não existe muita certeza com relação ao que vem. As pessoas, cada dia que passam, falam que a seca foi pior, que a geada foi pior, que vai faltar café, e a gente fica meio perdido com relação a isso, até em termos de planejamento. Até tempos atrás, a gente imaginava que risco para produtor seria simplesmente se o preço do produto caísse, se o preço do café caísse, por exemplo. Bom, eu tenho café, o preço vai cair, eu vou vender mais barato. Hoje, na verdade, com o crescimento do barter aí, até a elevação de preço está gerando risco, porque se eu não quiser correr o risco de segurar o produto, eu fizer uma negociação, por exemplo, via cooperativa, e vender hoje a R$ 1.500,00 uma saca, digamos, R$ 1.300,00, e por alguma razão, o clima aí não for, que já não está sendo muito favorável em termos de produção, e a perspectiva do mercado, começar a crescer cada vez mais esse preço do produto, pode ir a R$ 2.500,00, então eu vou deixar de ganhar R$ 1.000,00 nessa saca. Então é um risco que eu estou correndo também, que tem que buscar alternativas. Então hoje, a proposta é, o que eu tenho que fazer, ou pelo menos criar condições, ou correr atrás para que as pessoas possam me ajudar, em termos de comercialização do produto. Bom, em termos desses fundamentos, só lembrando que em alguns eu já comentei com vocês, primeiro, o mercado tem essa relação à quebra de safra, está todo mundo preocupado aí com relação ao clima, com relação à quebra de safra. Questões climáticas, tem dado o tom relacionado às expectativas de redução na quantidade produzida. Já existem conversas de que a safra 23 e 24 será afetada por seca em Minas Gerais, que é o estado que mais produz aí no mundo, no Brasil, e seria um grande produtor mundial. Nesta safra, a notícia de que o tamanho e a qualidade dos grãos está abaixo do esperado. Várias instituições, como a Costa Pé e Safras, têm sinalizado que a safra 22 e 23 será menor, mas ainda não sentiram a vontade para falar o quanto e o que eu me quero. Os estoques certificados da ICE estão próximos da mínima, e fundos têm ampliado suas posições líquidas compradas. Hoje estão em 23,777 mil contratos comprados, de forma líquida. Bom, os fundamentos da verdade, esses que eu falei para vocês, eles sugerem a elevação de preço, mas até quando esse estoque vai subir? Até quanto isso vai levar em tempo de preço? Ou até quanto eu vou esperar se não tiver comercializado minha safra ainda? Então são questões que têm que ser pensadas. Então, vai subir? Vai subir até quanto? Então sugerindo aí até R$2.500, vai chegar até isso? Não sei. Alguém sabe isso? Também não. E como é que eu faço nessa história toda? Vendo agora o preço que está, já está um preço bom. O que isso impacta aqui, pensando se chegar a R$2.500, vai vender em dois? Primeiro que eu não deixei, porque eu deixei de ganhar aquilo que subiu. Segundo, que é para lá no ICEQ, relação de preço, o que é que vem? O custo, toda vez que o preço sobe, o custo acompanha, a margem vai melhorando, os custos vão para o pessoal que acompanham mais caro. Então, muitas vezes nós fazemos o acompanhamento, não estamos fechando agora, já temos, se não me engano, acho que 10 painéis aí de levantamento de custo de produção no Brasil. Eu vou passar os dados para vocês aqui também, que nós estamos terminando agora. Tem município que não está com essa bola toda. Está com preço a R$1.300, R$1.400, é que chegava, na verdade, a comercializar R$1.300 a saca de café, R$1.300 e pouco. Está inserido, puta merda, que beleza de preço. Mas aí você começa a dizer, meu Deus, eu nunca imaginei que o preço do café foi chegar a R$1.000, está batendo R$1.300. Aí, na verdade, eu tive essa curiosidade de pegar e falar, no Brasil já teve preço de R$1.300, R$1.000 a saca de café. E aí eu peguei um gráfico aqui, de 1980, deflacionei isso, coloquei a moeda até março de 2022 agora. E aí eu vi que, na verdade, o preço que nós estamos vivendo agora, próximo de R$1.500, é o terceiro maior. Então, nós já tivemos aqui, em 1985, quase R$2.000, em 1986, quase R$3.000. Meu pai tinha café nessa época aqui, ele colheu de café lá perto do Icocran, perto do Caratinga, Mão Açúcar, que ele conhece lá, eu lembro até hoje, porque ele falou tanto que na cabeça, oitado, porque ele sofreu tanto com isso que ele dá vontade até de chorar em determinados momentos. Segundo ele, ele tinha dinheiro para pegar o café, daí ele comprou um apartamento no Belo Horizonte, o café valia muito mais naquela época, e aí as pessoas têm a mania de fazer relação de troca. Hoje, e há 20 anos atrás, 30 anos atrás, só que isso não pode, porque, na verdade, o preço do produto não subiu tanto, comparando outras coisas, mas a produtividade, sim. Naquela época, produzia-se 12 sacas por hectare, hoje está 35, 40 sacas por hectare. Então, mudou bastante para relação a isso. Meu pai tinha café que ele conta nessa época aqui, vocês acham que precisa? Vocês estão ouvindo, não? É difícil. É difícil? Não, não é o que o bicho que ele dá com esse negócio aqui. Alô, alô. Ah, agora ficou chique demais. Gabriel. Ah, tá melhorou? Então, tem uma música com vocês aqui depois. Aí, meu pai tinha café nessa época aqui, que, segundo ele, dá para comprar um apartamento em Belo Horizonte e uma D20. Nessa época, o carro da bola era D20. E falou bastante com relação a isso. O erro dele foi ter entrado em uma agência do Banco do Brasil, na época, em cidade do interior. O cara, de dia, está precisando bater meta? Não, eu sou o Luiz, que é o mesmo nome mesmo. Eu sou o Júnior, então, dele é a mesma coisa. Não, eu sou o Luiz. Mente seu café não, rapaz. Guarda isso aí, que o preço vai subir. Já estava começando a cair aqui em 86. Eu falei, não, a expectativa, nossa, se eu deixei de vender aqui, caiu, o que eu vou fazer é esperar para eu subir de novo e vender aqui em cima, né? E aí, o cara falou com ele. Eu falei, não, não vende não, rapaz. Espera que esse troço vai subir de novo. Bobagem. Você vai vender e vai comprar seu apartamento em Belo Horizonte. Quase que vendeu a terra dele, ele veio para cá. Sofreu, coitado. Entregou o café dele inteiro e olha que veio o pai. Agora ele dá risada porque já passou e sobreviveu, graças a Deus. Mas, na época, não foi fácil, não. Ele se dava fora ainda e mandava dinheiro para mim e ele sofreu bastante com relação a isso. Então, ele tinha dinheiro, tinha um café que dava para me vender, uma quantidade pequena, umas 200 sacas mais ou menos, mas, na época, valia bem mais em termos comparativos. Ele conseguia fazer um bom dinheiro com aquilo, que, segundo, ele dava para comprar um apartamento em Belo Horizonte, em um ano de 20, não vendeu e acabou entregando todo o café para o banco. Ainda teve que renegociar a dívida. No início, o gerente chamava para comprar cafezinha e tal. No início, chamava não. No final, chamava não. Por quê? Porque ele estava devendo, passou a ser vendedor. Então, por que eu estou colocando esse gráfico para vocês aqui? Porque associado a pico, gente, depois vem o fundo, vem o buraco. E, teoricamente, em termos de preço, nós estamos subindo. Pode subir mais um ano com essa expectativa de clima que está? Pode. Pode subir mais dois anos? Pode. Para mais uma hora cair. E, quando cair, o bicho desce de uma vez. Então, tomem cuidado com isso, com investimentos de longo prazo, com o que vocês estiverem tomando. Cuidado para não dar uma ocupação muito grande com relação às pernas que vocês têm, porque o risco é grande. Não estou falando com vocês que vocês não devem fazer nada, então não vão investir nada, não vão fazer nada de melhorias. Mas não é isso. É só tomarem cuidado com relação ao que vocês estiverem fazendo e ser muito bem. Tudo que vocês fizerem está muito bem planejado e terem recurso para vocês trabalharem com isso. Porque, se não, vocês podem fazer. Não sei quem de vocês já passou por situação parecida, mas sofrer a mesma coisa que o meu pai sofreu também, que eu lembro muito bem com relação a isso. Mas deixa eu te falar, na época foi em 81, o meu vizinho vendeu 30 sacas de café, comprou R$ 689. Mas, na época, o café, na verdade, é o que eu estou falando. Em termos comparativos, o café valia muito mais. A questão do nível tecnológico que nós temos hoje melhorou muito. Nessa época, eu produzia 12, 15 sacas por hectare, que era o que se produzia. Meu pai produzia isso, eu lembro muito bem. Hoje, você, para ter uma competitividade, você tem que produzir no mínimo 30 sacas por hectare. Não estou dizendo que é fácil. Eu também não estou dizendo que está conseguindo. O sul de Minas está sofrendo muito com questões climáticas. Esse é um problema sério que nós estamos sofrendo aqui. Que nós temos que buscar a solução. Ou então, larga a café com cura. Que estão falando que se esse clima continuar desse jeito aí todo ano, essa secura que está mais reada, mais não sei o que, o que eu vou fazer? Então, nós vamos botar café em capelinha. A capelinha está bem rentável o café. Eu mostro para vocês daqui a pouco ali. Está um ótimo negócio, a capelinha. Pelo menos esse ano. Não sei se o ano que vem vai ser o mesmo. O maior acompanhamento que a gente faz de custo, a capelinha no café arábica, é o que está batendo todos. Está uma beleza. Hoje, você sempre perguntasse onde eu queria ter café era e a capelinha. Eu não estou querendo muito, não. Bom, isso aqui que eu coloquei para vocês também é o seguinte. É o que movimenta esse preço, ou o que dá esses picos desse jeito. Isso é clima, gente. Não existe fundo, não existe nada que faça essa movimentação. Fundo de investimento, ele potencializa uma ação que já está sendo feita. Então, falam assim, ah, os fundos estão comprando demais, por isso que o preço está subindo. Não, o preço está subindo porque está seco aqui na produção, tem problema de seca, tem problema de diada. Isso reduziu a oferta de produto, e os fundos entram muitas vezes comprando, e aí, talvez subisse até aqui, sobe até aqui em cima. Mas ele está lá para ganhar em termos de mercado do mesmo jeito que qualquer um de nós. Nós produzimos também para ganhar dinheiro. Talvez eles tenham, o problema deles é que eles têm um poder muito grande, e nós talvez não temos tanto. Mas a questão é toda essa. Bom, aí o que eu estou falando para vocês? O cenário atual, o preço? Está superior ao custo, que a gente chama de custo total aqui. Isso gera um lucro supernaval. Não está em todas as regiões. Na verdade, o que eu estou colocando aqui, como eu disse, em muitas regiões aqui, pelo menos o CD, o custo total, ele não está sendo coberto em todas as regiões. Depois eu até comento com vocês um pouco. Mas, pelo menos, a margem bruta, que é a receita bruta, que é o preço, mesmo a quantidade de café que você vende, menos o COE, que é o custo total efetivo, que é aquilo que você desembolsa por produzir, isso em todas as regiões é positivo. Ou seja, no curto prazo, sobrevive-se. No médio prazo, eu tenho algumas que não têm no tabacano, pelo menos a depreciação. E, para dar lucro, com a permanência da atividade, não vai ter lucro, já tem algumas regiões que não estão conseguindo lucro. Bom, mas se eu tiver preço superior a esse aqui, isso aqui é para investimento, que gera mais oferta. Então, é excesso de produto e queda de preço. Eu não consigo dizer para vocês quanto vai ser, gente. Eu não tenho bola de cristal. Se eu soubesse, eu juro o que eu diria. Eu juro para vocês o que eu diria e quanto vai cair. Mas eu não sei com relação a isso. O que está sugerindo, como eu coloquei os fundamentos ali, é que acredita-se que esse ano ainda vai continuar tendo preço bom, que deve subir mais, porque estão falando que estão voltando café. Já tem dizendo, falando aí, até quando o Café soltou uma notícia essa semana agora, falando que vai faltar café em 2023. Só que essa questão de faltar café, muitas vezes, está vinculada à questão de oferta e demanda. E isso é preço. Se o preço subir demais, o consumo reduz. Está consumindo, consumo reduzido. Então, você começa a ter uma oferta casando com o outro. Na verdade, você não tem falta de café. Por exemplo, a Europa, há tempos atrás, tomava-se no blend dele, estão de 30% de Conevon, ou no caso dele específico, de Robusto. Hoje, eles tomam 70%. Por quê? Porque ficou caro o café para eles. Está na última, lá em 2008, quando teve problemas lá na Europa pesados. E já estamos entrando agora também. A Europa está passando com sufoco aí também. Bom, a questão é, e aí? O que vocês deveriam cobrar das instituições que representam o café para apoiá-los? E mais, o que vocês estão fazendo para minimizar os impactos quando a situação ficar ruim? Porque vai ficar. Não sei, não é ser pessimista, mas eu acho que vai ficar. Porque o preço hoje está muito bom, se você considerar. Como eu disse, eu não acredito que vai ser esse ano ainda, ou ano que vem, mas uma hora vocês vão ter situações piores do que estão vivendo agora, com o preço que vai cair. Um preço sustentável na faixa de R$ 1.500, R$ 2.000, se chegar alguma coisa assim, gente, não tem sustentação. Acredito-se que o preço vai voltar. Bom, a percepção que eu tenho, isso eu já falei para várias instituições aí, é que todos os órgãos representativos da agricultura sempre tiveram a pagar licença e raramente buscando formas de evitá-la, que tem que se buscar condições. Ou seja, se hoje a situação está razoável, poderia estar muito melhor, mas está razoável, eu tenho que estar pensando, na verdade, o que eu tenho que fazer para quando a coisa ficar feia, eu poder passar por ela. Então, esse é o meu objetivo. Bom, vantagens comparativas que nós temos no Brasil. A terra, o clima, que está complicado, mas teoricamente nós temos, pelo menos é calor. Mão de obra, apesar que a mão de obra, nós temos uma dificuldade muito grande, como mão de obra no Brasil, mas nós temos gente que pode trabalhar. tecnologia genética e manejo. Isso aí nós temos. O que falta trabalhar bastante, em termos institucionais? Relacionado a fertilizantes defensivos, que nós temos trabalhado bastante, mas principalmente a parte comercialização, gestão e seguro, e demais tecnologias. Mas principalmente esses três aqui, que estão diretamente vinculados ao problema que nós temos hoje em dia, com questões que nós estamos vivenciando hoje em dia. Nós temos falta de gestão, que está vinculada à questão de planejamento, dificuldade de comercialização de produto, e seguro, que tem crescido cada vez mais, mas a cafeicultura ainda faz muito pouco, então ela vai ter que aumentar, acreditamos se o clima continuar desse jeito. Na parte comercialização, eu acho que nós vamos ter que botir nesse processo a linha de opções, que ainda, por exemplo, a cooperativa não faz. Muita gente teve muito problema que vendeu um antecipado ao café e travou, por exemplo, a 600, 700. Nós tivemos o levantamento ali em Franca, por exemplo, eles tiveram isso, além das viadas e da seca que tiveram também. Mas eles fizeram travas, muitas travas antes, o preço do café para eles saiu a 700 e poucos reais, está na faixa hoje, está 1.300 e pouco, aquilo que eu comentei com vocês. E é um risco, eu vender antecipado e o preço subir, porque eu estou deixando de ganhar dinheiro com relação àquele produto e o custo vai subir. Bom, por que que ao invés de fazer isso, ou fazendo isso, para eu me capitalizar e poder trabalhar, por que que as cooperativas, por exemplo, elas não trabalham também, vinculado ao Marta, porque o Marta já faz, que é a troca que vocês fazem. Vocês vão fazer, por exemplo, participam numa feira, vocês querem comprar alguma coisa, vocês pegam um adiantamento com a cooperativa, travam algumas sacas de café para o futuro, para pancar aquele financiamento que vocês pegaram, e pagam aquilo que vocês estão comprando. Por que que vinculado a isso, então se trabalha com o mercado de opções também? Só que o mercado de opções não dá para fazer no Brasil, teria que ser feito via cooperativa, aonde eu faço o Barter, que eu estou fazendo uma venda antecipada, e automaticamente eu faço uma compra, no qual eu compro a opção de poder comprar, o preço que tiver, um preço próximo daquele ali, talvez um pouco mais elevado. E se o preço for para 2.500, imagina que eu compro a opção de comprar 1.500, se o preço for para 2.500, eu vou poder comprar no mercado a 1.500. E fiz o Barter com a cooperativa, que eu vendei um vídeo antecipado para ela a 1.500. Então eu consigo casar isso. Talvez falte aí conhecimento, ou vontade de fazer isso, de buscar alternativas que precisam ser feitas. Isso tem que ser vinculado, porque eu não posso simplesmente fazer um Barter hoje, porque se eu fizer, eu corro o risco de elevação de preço, porque questões climáticas estão muito afloradas. A outra que eu comentei com vocês, na parte de gestão. Então isso aqui nós estamos fazendo na universidade, que a gente chama de agrogestores do futuro, nós estamos pegando pesado na parte de gestão, então nós até chamamos a parceria com o Senar. Talvez vocês conheçam aí o Ateg, não sei se foi onde vocês participam, que é a assistência técnica e gerencial do Senar. O Senar fala que tem dinheiro, fala que tem demanda, mas não tem profissional para ser técnico. E aí nós entramos nessa história para formar alunos da parte de agronomia, florestal, veterinária, zootecnia e alimentos, engenharia de alimentos, porque tem agroindústrias também participando, queijaria, alabique, torrefação, que também participam do programa. E aí a gente está formando, vai começar agora em outubro, primeira turma, formar 80 técnicos por ano para participar do Ateg junto com o Senar. Então a gente está montando essa parceria aí. E aí, como eu disse, são ações internas da universidade, parcerias externas, que conduz a luz da ciência sagrada, é uma formação só de gestão do agronegócio, que sinceramente é um problema seríssimo, falta de gestão. Isso é necessidade, tá? Isso tem que ser melhorado. Se quiser, ganha dinheiro. Sobre seguro rural, que eu coloquei um pouquinho para vocês, só esse é esse tipo de informação. O que mais acomete seguro é aqui a GA, da 66,7%, depois vem cerca com 17% aqui. Esse é um artigo que nós fizemos, deve publicar isso agora na CNA, na parceria que nós temos juntos. Nós fazemos um tratamento de custo de produção no Brasil inteiro de café, eu vou colocar alguns notos para vocês. isso aqui é só mostrando que de 100% do pessoal que fez algum seguro, só 8% não foi indenizado, troca uma razão. Tem que ver o que é, mas aí eu não sei o que é. Em Minas Gerais, 69% tiveram eventos climáticos, dos que tiveram seguro, e só 6% não foram indenizados. ou seja, isso mostra, na verdade, que o seguro, eu acho que tem que ser bem trabalhado, tem que ver as causas do seguro certinho, mas é um caminho, isso aí tem, é interesse do governo, é uma política de governo, tá? E cada dia que passa, o risco climático, ele é cada vez maior, então tem que ser trabalhado. E o caminho que existe para se trabalhar risco climático, é seguro, e aí os seguros, que tem 44%, que vai até 25 mil reais. Esses são os dados do Ministério da Agricultura lá que tem esses dados. Bom, e aí por fim, porque o tempo aqui também é muito curto, e deixar vocês conversarem comigo um pouco se tiverem alguma dúvida, esse aí é acompanhamento do projeto Tão Futuro. Esses são os municípios que nós, é que eu tenho aqui ainda, mas tem mais municípios que não foram colocados aqui. Então eu tenho o Cacol, Cunilongo, Cacol, Jaguaré do Espírito Santo, Cacol é Rondônia, né? Cacol é de São Paulo, Capelim, Minas Gerais, Franca, São Paulo, Guaxupé, Minas Gerais, Londrina, Paraná, e Santa Rita também, Minas Gerais. Aqui eu tenho esse cinzazinho aqui, é o que chama de qual é o custo operacional efetivo, é aquilo que você enfiou a mão no bolso para pagar. É insumos, é hora máquina, é energia elétrica, tudo que vocês gastaram ali, combustível, tudo que vocês gastaram para produzir durante o ano. O amarelinho aqui, que é esse cinza, mais um pedacinho, está aqui, é o que eu tenho de depreciação e prolabore, se teve algum prolabore relacionado a ele. O azulzinho que está aqui, incorpora o amarelo, que é o cote, mais o custo e oportunidade, ou seja, um mínimo de atratividade que eu teria nessa atividade para participar dela. normalmente a gente utiliza 6%, que é padrão convencional, 6% ao ano, que é 100,5% ao mês, que é uma coisa próxima da poupança, que é um dinheiro que eu tenho lá livre de risco. Poderia utilizar mais? Poderia. Alguém pode vir lá para mim e falar assim, não, só me interessa se eu tiver um mínimo de atratividade de 20% na atividade. Poderia. E aqui eu tenho a receita de cada município desse aqui em cima, a margem bruta, que eu disse para vocês que é a receita menos o COE, a margem líquida, que é a receita menos o cote e o lucro, que é a receita menos o CT. Então aqui a margem bruta, tudo positivo, ou seja, todos os municípios que a gente acompanha estão bancando pelo menos o custeio. Então quer dizer o seguinte, que no curto prazo está tudo ok, estão conseguindo manter a atividade, ou vão conseguir manter a atividade. Se eu jogar para a margem líquida, aí eu já incorporo a depreciação do processo, principalmente a depreciação, aí eu já tenho alguns municípios que são positivos e outros não. Capelinha, como é que está aqui, beleza, distorna dos demais, por isso que eu estava brincando, questão de Capelinha. A margem líquida dele é 463, que está gerando uma lucratividade, que é aquilo que eu consigo segurar da minha receita, que na verdade lucratividade é a margem líquida sobre a receita, ou seja, de tudo que eu ganhei de dinheiro pela venda do meu produto, preço dessa quantidade, o quanto que eu consegui reter, essa é a margem líquida, é a lucratividade que eu tenho. Então ele está dizendo que eu tenho 35% aqui do capital que eu estou, da receita bruta que eu estou colocando. já quando eu coloco o lucro, eu estou tendo aqui do Conilon, Javarela, Espírito Santo e Capelinha em Minas Gerais, onde Capelinha está me dando 280 por saca aqui em termos de lucro. isso aqui é a produtividade, então Capelinha está com 35 sacas por hectare, subiu o ano passado ela 30, a Caconde também está com 35, só que isso aqui é a estrutura produtiva são 100 hectares, aqui são 8 hectares de produção, isso aqui tem a torta, aqui já é escala maior. Como eu disse para vocês, quase nenhum tabacano, esse triângulozinho aqui é a minha receita, então quase nenhum está abancando o custo operacional total. Ok? Dúvidas, gente, porque o curto do tempo aqui é curto, querem comentar alguma coisa, querem perguntar alguma dúvida? Eu acho que a Capelinha é maior, mas que a gente deu melhor também, né? Vendeu. Vendeu a 1.300 e pouco o preço que está lá, tá? O preço a receita deles está aqui em cima, tá? Mas você tem municípios que estão bem próximos, tá? Só que aí você está tendo aqui estruturas produtivas diferenciadas, que gastam mais, por exemplo, com máquina, não com depreciação, na verdade, em termos de escala de produção, tá? Então tem baixo pé, por exemplo, que não está bancando o Cote, o CT, desculpa, o custo total. Tá? Londrina é a mesma coisa, Santa Rita também. Então aí são municípios que venderam basicamente ao mesmo plataforma. E eu não entendi, então, se a terra primária ajudarem, por esses dois anos ele não vai ficar aí. Sim, é o que eu acredito. A enormidade dos cabelos. A tendência no mundo tudo é ficar em equilíbrio. E na verdade, nós vivemos um momento hoje que se vocês colocarem e refletirem um pouquinho, nós estamos fora do equilíbrio. Para esses picos que nós estamos fora de tudo. Na verdade, toda essa pandemia, a história, nós estamos completamente fora. dentro da universidade, no setor produtivo, tudo quanto é coisa, está fora de equilíbrio. Agora, a tendência da vida é estar em equilíbrio. Então, vai entender como é equilíbrio. Agora, o prazo ou o tempo que vai demorar, isso aí a gente não sabe. Questões climáticas também, se você pega o histórico, nós estamos fora do equilíbrio. Nós tivemos picos do artigo que eu mostrei também que nós tivemos fora do equilíbrio porque depois as coisas normalizam. Vamos falar, cara, o que é climático é nem chance de trabalhar até 2030, não é? Não é verdade? Eu não sei, se a verdade é porque não é na praia, não é na área. Mas, eu acho que se isso continuar do jeito que está, vai tirar muito a gente do mercado. Assim, as coisas têm que mudar. Porque, imagina, se tiver uma seca brava, esse ano está falando que está seca de novo. Se tiver o ano que vem, até 2030, aí rebenta o resto e o sul de Minas é para produzir cafela. Nós vamos ter que ir tudo para o norte de Minas para produzir cafela. Ou volta para a normalidade, porque nível tecnológico também tem limitação. Você pode irrigar. Melhora? Melhora. Você tem variedades ou cultivadas que são mais resistentes? Temos. Mas também é limitado. Então, se tiver extremos, não vai ter problema. Então, essas coisas vão ter que mudar. E acreditamos que volte o equilíbrio, mas que pode demorar um pouco mais. Se esse ano não tivéssemos problemas mais, se tivesse uma coisa mais tendendo para o equilíbrio, eu acho que o preço do café continuaria a cair esse ano. Não escala de descer, mas pelo menos sustentar e começar a cair um pouco. Mas, eu estou achando que vai demorar um pouquinho. Mas, tem uma legenda aqui embaixo, para não existe recomendação. Aí já foge do nosso mandando. Café em áreas externas. Mais alguma coisa? Vocês querem perguntar? A gente está à disposição para vocês. Sim, senhor. Vocês que mandam. Valeu. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri